A curiosidade tomou conta das emoções dos alunos da turma infantil 3 da escola Pequeno Príncipe. A unidade de ensino faz parte do sistema objetivo. O grupo de alunos conheceu os bastidores da TV Taquari no dia 29 de junho. Na televisão local, as crianças viram de perto equipamentos que fazem parte da evolução e do processo de comunicação individual e de massa. Os pequenos estavam acompanhados da professora e da coordenadora pedagógica. Na TV Taquari, eles foram guiados pelo diretor Júlio Leite, que apresentou o acervo memorial de objetos da comunicação, o estúdio da Rádio Gazeta, a redação e a ilha de edição da TV e o estúdio de apresentação dos telejornais locais. A professora Aline disse que o passeio aproximou de forma didática os alunos com os conteúdos ensinados em sala de aula. Trabalho com os alunos do infantil 3, numa faixa etária de 5, 6 anos. E o intuito é a vivência, que nós trabalhamos com a vivência. Então, como eles trabalharam, fizeram essa, trabalharam a evolução, desde lá do homem, do primeiro habitante do Brasil, até chegar nos dias de hoje. Como chegam as informações, né? Então, esse era o intuito. A vivência de estar aqui, de ver como é o rádio, como funciona, como funciona a televisão. E eles já trabalharam isso em sala de aula e agora estão vendo de forma prática. Isso, isso. Eles viram na sala de aula, como funciona, e agora eles estão aqui, né, trabalhando essa parte que é visual, né, que é a vivência. A senhora que acompanhou a visita, como que a senhora viu a reação deles? Eu percebi que eles ficaram bem animados, né, e puderam aproveitar, né, e absorver essa informação que eles estão vendo, porque eles já viram toda essa evolução e, para eles, é muito importante ter essa vivência aqui agora, nesse momento. Eles visualizaram aqui diversos equipamentos que fazem parte da comunicação e que houve essa evolução até chegar nos meios de comunicação, rádio e TV. Eles ficaram impressionados com alguns equipamentos que aqui estão guardados? Sim, sim. É, eles ficaram bem impressionados porque a gente já viu, né, teve a visão, né, de como que era, mas não na realidade, né. Então, para eles foi muito importante e muito significativo. Então, para eles foi muito importante e muito importante e muito importante e muito importante e muito importante.